Olá, tudo bem? Então é isso que eu tenho que falar, que eu posso falar sobre mim, né? Então, vamos lá, segue-me. A gente vai dar um novo conteúdo, né? Que é Danos a Comer, que é o capítulo 5, tá? Eu estou aqui com os slides, todos esses slides eu retirei do livro, então vocês podem tranquilamente acompanhar com o livro, tá? Então vamos lá. As comidas são alimentos que a gente precisa para ter nutrientes no nosso corpo. A gente sabe muito bem disso, né? Então a gente tem a capacidade, a habilidade e o conhecimento de saber que a gente tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, né? A gente fala de janta, não é jantar, é a mesma coisa. Então no espanhol, será que é a mesma coisa? Será que os gringos têm essa mesma noção que os brasileiros? Claro, como é que eles têm culturas diferentes, têm uma língua diferente da nossa? Eles são humanos, né? Então eles têm a necessidade de alimentar. Então, o que a gente tem aqui, eles também têm lá. Claro que vai mudar alguma coisa ou outra, porque dependente da cultura, os alimentos também são diferentes. As coisas que eles comem lá, a gente não come assim. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente, nós, nordestinos, que vivem na área mais no topo do Brasil, na região da nordeste, aqui no nosso estado do Piauí, o Piauí é conhecido como o país da cajuí. É o tipo de líquido que a maioria das pessoas tem, gosta de comer. Lá fora, não se conhece, né? Então, isso é essa. Tem alimento lá que eles comem, por exemplo, a wacá tem, que é o misto de abacate com biscoitinhos, né? Que a gente não come aqui, que a gente instrui, mas faz parte da cultura deles, né? Então, a gente vai conhecer alguns alimentos aqui, não necessariamente bem, né, tá? Vocês vão ver o nosso plano de alimentos brasileiros, pelo menos por enquanto. E como eles estão falados na língua espanhola, tá? Então, vamos lá para a divisão. A cada manhã, a gente conhece como desayuno, tá? Um almoço, a gente conhece como amor sozinho espanhol. E a grande vontade, né? Ostre. O que que na verdade é postre? Ostre é sobremesa. Nem todo mundo tem que ter costume. Algumas pessoas tem, tá? Pena é o jantar. A merenda é a merenda ou o lanche. Aqui, no caso, eu coloquei na ordem. Vai depender da rotina familiar. A gente sempre começa com o café da manhã, o almoço. E muitas vezes não tem sobremesa, né, tá? Nem o limite se não tem sobremesa. Existe o lanche da tarde, porque tá rolando no início, tá? Aí, depois, quando a gente janta, né, o famoso janta, a gente pode merendar antes de dormir. Vai depender do costume da pessoa e da residência familiar que essa pessoa mora. Então, vocês tem que ter a ideia que os alimentos são divididos em desayuno, almoço, postre, cena e merenda, certo? Continuando, aqui nesse próximo slide, vocês vão ver alguns alimentos mais particulares que a gente toma, né, no desayuno, certo? Por exemplo, lecce, que é o famoso, leite. Pan, são, café, café é a mesma coisa e é a mesma escrita. Queijo é o presunto. É aqui, na verdade, começa a tapar, né, amon, mas não é amon, é jamon, tem um j azul, tá? Porque o queijo tá aqui, é um j. Esse j tem som de r. Toda palavra que começa com j na língua espanhola vai ter som de r. Por isso que toda vez que eu leio essa palavrinha, vocês vão ouvir com som de r. Ramon, tá? Temos frutas, mantequilha, que é manteiga, pra quem gosta, né? E tem também o famoso cuscuz, tal, né, tal. Sério, cuscuz, é a mesma coisa? Sim, é. A gente escreve com Z no final. A gente escreve com Z por S, cuscuz, tá? Aqui eu coloquei os tipos de alimentos mais tradicionais que a maioria dos brasileiros consomem, tá? No ay muerto, por exemplo, temos ensalada, carne, a gente não fala carne, tá? A gente fala carne, mas é nossa língua, porque o nosso é tem som de r. Mas no espanhol, o é, ele é aberto, então ele vai ter sim, som de é. É a mesma coisa quando acontece com o é, por exemplo. Anel. Anel, nossa língua, tem som de u, né? Mas vai pra colocar no espanhol. É anel, tá? Tum, anel, tá? Arroz, mesmo escrito. Pricoles, ou pode ser conhecido como corrupias, tá? Que são os famosos feijões. Uedo, lembrando, que todo o V tem som de V, por isso que vocês estão escutando o edo, tá? Sojo, que é o famoso frango. Vamos agotar os postres. Os postres, lembrando que são sobremesas, tá? Coloquei três exemplos, pode ter vários tipos, tá? Ensalada de frutas, é a saladinha de frutas, tem docinho que todo mundo gosta. Yorgut, que é o famoso yorgut. E dulces, esses dulces, quer dizer, doces, mais variados tipos de doces que se encontram aqui. As frutas, as frutas não deixam de ser comidas boas, tá? As frutas podem estar acompanhadas lá no desainho, que é o café da manhã, e lanche. Principalmente no finalzinho da tarde, no finalzinho da noite, tá? É uma das mais saudáveis. Por exemplo, vou ter alguns exemplos aqui. Existem milhões de tipos de frutas. Não tem como eu colocar todas aqui, tá? Laranja, laranja. Mancana, maçã. Plátano, banana. Pinha, abacaxi, tá? Lacena, a gente sempre vai repetir. E aí, as pessoas sempre repetem o que come no almoço e o jantar, que é lacena, tá? Já coloquei dois exemplos aí. Só que é a questão mais larga, né? Na janta, a gente sempre come algo mais leve. Sopa de legumes, legumbres, tá? No site, sopa de legumbres, que é o frango. Ou seja, que é sopa de verdura, de legumes, de frango. Tipo de líquido, também as pessoas consomem. São tipo de alimentos, gaseosa. O que é gaseosa? É o famoso refrigerante. Então, tu faz, tem coca-cola, planta, uma guaraná, tá? Fugo, fugo é suco, tanto faz o sabor. Então, deixa de ser fugo, é o suco. E vitaminas, tá? Todo tipo de vitamina é vitaminas. Então, para dar continuidade e finalizar o nosso conteúdo aqui da nossa aula, vocês vão fazer uma tarefinha de casa na página 54 do livro. Na próxima aula, a gente continua esse conteúdo e a correção, tá? Então, vou dar um tchauzinho e até a próxima aula, tá? Tchau.